Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Marcioni Caeté Um abraço Caeté, olha os meus brothers aí De surf, estava na escolinha de surf Aprenderam muito hoje não? Ah, mais ou menos Pegamos um dia... Botaram pra baixo não? Botamos, mas também uns caldos também Botaram nada, acho que tu não pega porra nenhuma gordinho Tu só pega espuma, tu tá me alugando Fala a verdade aí Só pega o parede É muito fininho né Caramba, olha esse some, tá vendo? É um tiro só aí É, tu acerta um ou não? Pô, foi muito certo aí o tiro hein cara Você não tá vendo ele? Não ele, não, não tô vendo mais Tá lá na frente Ah, agora é um tiro É, deixa eu ver Tá longe, tá longe, lá já é Ele leva aí, quando ele chega ele vê o tiro e ele vaza Deixa ele vir de novo Cadê o peixe que o cara falou? Cadê você? Eu acho que é imaginação Se duvidar ele tinha visto esse peixe aí Será que era esse? Se duvidar era esse Pode ser Isso aí rapaziada, ó o tio desse carinha ali é meu seguidor Como que é o nome do teu tio? Meu tio é a Dilson e o meu pai é Fernando É, todos os dois, são meus brothers das antigas São meus seguidores, um abraço pra vocês aí rapaziada Tamo junto hoje eles pararam aí pra dar uma olhadinha Dá umas estilingadas aqui Mas tá fraco de peixe Mas daqui a pouco ele vem Gordinho tem os olhos bons Já viu um ali, ó É isso aí rapaziada, já voltamos aí, beleza? Forte abraço, até daqui a pouco Tchau 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 Minura de um cabo de vassoura Pra acertar tem que ser muito bom Ó, já sumiu Ele veio o cara aqui em cima Ai, ai, ai Não é que eu acertei rapaziada Não acertou rapaziada O pato tá bom de vira hein Olha rapaziada Esse é o cúmulo da pontaria Isso é mais fino do que um cabo de vassoura Olha o tiro, o hack shot na cabeça Olha aí Olha aí rapaziada Forte abraço Bora pra mais uma Na cabeça, olha Olha aí rapaziada Que tirambaço Tiro na cabeça Olha isso Que tirambaço doido nunca mais olha isso que tirambaço na cabeça isso é tiro de sniper no agulhão cê tá doido cê quer mais fino que um cabo de vassoura olha aí onde é que pegou o tiro olha cê é doido vamos pegar uns três desses pra fazer um fritinho pra tomar com uma caipira é isso aí rapaziada a hora que tiver mais um aí nós já é mais uma em dois ali rapaz e aí é isso aí rapaziada hoje eu Só deu mesmo um agulhão Não tem mais nada de peixe, está horrível de peixe E aí errei uns tiros nos peixes aqui também Mas está bem ralo Beleza? Não parece nada de peixe Falou rapaziada, um forte abraço Se inscreva no canal, deixa o seu like aí Ajuda nós a fortalecer a peste com os tirinhos Beleza? Fui, um abraço E o Caeté Ali tem umzinho Onde é que ele está? Ele apareceu aqui e sumiu Achou? Segue nós lá Vai aparecer lá tu Tu vai aparecer lá porque estava bem na hora do momento do tiro Provavelmente eu posto na quinta-feira Quinta-feira nós temos mais um vídeo Vou postar esse Como que é teu nome? Osvaldo Osvaldo Oxi, da terra da minha mulher Minha mulher é de lá Conheço bem Eu conheço muito bem Minha mulher é de lá Ela conhece bem Eu vou para lá só para passear só O meu sogro mora lá, minha sogra é falecida Mas o meu cunhado O meu cunhado mora lá Tu dá um tiro e ele se some Londrina Os pés vermelhos Pé vermelho Eles dizem que é terra do pé vermelho Aqui né Aqui lá dia de chuva Se tu andar naquele barro Meu Deus A bota velha fica que é Tem que arrumar mais uns três Deixa fazer um fritado Vamos dar uma olhada para cá Olha aí Se tiver alguma coisa chama aí Ali tem um grande